Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Farói, sou advogado e eu quero conversar com você a respeito de sustentação oral, caminho das pedras e como tá mais difícil hoje em dia. Mas a gente consegue simplificar pra você. Se quiser saber mais sobre isso, continua comigo. Bom, se chegou até aqui, por favor, dá um gostei no vídeo, comenta e compartilha com seus amigos e aciona as notificações pra sempre saber quando houver um novo vídeo. Pessoal, tá cada vez mais difícil fazer uma sustentação oral, não é verdade? Eu não tô falando aqui a respeito da dificuldade que o advogado tem em lidar com os desembargadores. Muitas vezes são pessoas que nos tratam mal, muitas vezes são pessoas que olham você de cima pra baixo, muitas vezes são pessoas como aquele desembargador de Santos, né, que tratou super mal aquele guarda municipal que simplesmente pediu pra que ele usasse uma máscara. Mas isso é só um exemplo. Quero dizer que é complexo, não é qualquer um que faz, porém, pra mim, faz parte do seu trabalho, ossos do ofício. A não ser que você não tenha essa desenvoltura, não goste, não tem problema. Não é só porque eu gosto, eu vibro numa sustentação oral que você tem que vibrar nessa mesma sintonia. Muitas vezes o seu trabalho vai ser peticionar, vai ser administrativo, vai ser outras coisas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é como hoje é difícil você conseguir realmente ter o direito de sustentar. Pra você fazer uma sustentação oral, você tem que pedir, desde o seu recurso ou do seu habeas corpus, né, você tem que, desde lá de trás, fazer o pedido de sustentar. Ó, eu quero, no último parágrafo você coloca, já deixo o manifesto aqui minha vontade de fazer a sustentação oral no momento oportuno. No meio do processo vai vir uma publicação. O doutor quer sustentar oralmente? E se opõe ao julgamento virtual? Gente, eu já falei que sim. Aí você peticiona, porque se você não peticiona ali, vão falar que você não falou, né? Então você peticiona. Sim, eu quero fazer a sustentação oral. E muitas vezes eles vão julgar sem você ter feito a sustentação oral. Tive um caso aqui no escritório que eu me manifestei na petição inicial, no habeas corpus. Depois saiu essa publicação e falei que eu queria. E aí saiu a decisão do meu HC, denegando a ordem, né? E dizendo, houve sustentação oral? Não, não houve pedido. Poxa vida, como não? Eu fiz o pedido no inicial, fiz o pedido no meio do processo e ainda veio essa decisão, né? Dizendo que eu não tinha feito. Aí eu fiz o embargo de declaração, anularam. Beleza, o advogado tem razão, ele pediu mesmo. Vamos anular esse acordo e volta. Deu dois meses, veio de novo a corda, denegando. Sem ter me ouvido novamente. Aí entrei com outro embargo de declaração. Dá vontade de dizer assim, o que eu preciso fazer pra vocês me ouvirem? Eu me sinto um bode dançando, ou seja, não existe, né? Pra eles eu não existo. Bom, aí depois, fiz o novo embargo de declaração, dizendo que é necessário pra que eu tenha o direito de fazer a sustentação oral para o meu cliente. Aí eles disseram, ah, como tá com o Covid e tal, vai ser depois. No fim, marcaram agora, semana que vem, eu vou fazer a sustentação disso. Mas veja mais uma tortuosa dificuldade que o advogado tem que passar. Eles falam, não se esqueça, vai ser tal dia, tal, 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 tal. Porém, advogado, ligue para a secretaria e confirme. Poxa, ligar? Você não vai ter nenhum comprovante que você ligou. E pode ser que você chegue lá, quando era fisicamente, né? Quando era lá no tribunal, chegue lá dentro de cara na porta e fale assim, ah, você não vai porque você não ligou aqui. E se você tiver ligado, qual comprovante você tem que ligou? Agora tá sendo feito por e-mail, tá? Aí saiu o e-mail. Eu juro. Tal, 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 arroba tjspjus.br. Eu falei, não é. Não é, tem um ponto. tjsp.jus.br. Na dúvida, mandei tudo, certo? Mandei o nome, arroba tjspjus.br, que era conforme estava na publicação. E mandei o que a minha intuição dizia. Fulano, arroba tjsp.jus.br. Recebi aquela notificação de e-mail inexistente qualquer. Justamente o e-mail que estava na publicação. Então, eles fazem todo esse trabalho. Você faz o pedido na inicial. Você faz o pedido, reitera ele no meio. Depois você manda o e-mail, o e-mail vem errado. Ah, outra coisa. 72 horas. Veja, o dia do meu julgamento vai ser segunda-feira. 72 horas antes. Não fala se é três dias antes úteis ou não. Então, na dúvida, eu fiz hoje, quinta-feira, tá? Pode ser que eu tenha sido muito antecipado. Pode ser que eu estivesse no meio do meu prazo. Mas, fica ainda a dúvida. Não fala como seria, se 72, considerando sábado e domingo feriado ou não. Como que é? Uma segunda-feira? Como que é o prazo anterior? Será que era a quarta que começou esse prazo? Enfim. É uma confusão. Ninguém esclarece. E o advogado fica à mercê. Fica aí, tentando adivinhar. No fim, deu certo. Retornou lá. Ah, eles me responderam. Disseram que eu sou o nono da fila. E que pode ser que eu não fale. Porque se extrapolar o período de quatro horas, então vou ser postergado para outro dia. Sendo que eu estou na nona posição. Mas, aqueles que, preferência, que faz o pedido de preferência. E aqueles que fazem o pedido de, aliás, que o processo tiver sigilo, são julgados antes. Então, tem grande chance de eu ficar pendurado no celular aqui, aguardando a minha vez. Passar do horário que eu ser redesignado sine die. Ou seja, sem um dia. Um dia eu faço essa sustentação. Esse é o desafio do advogado. Então, você tem que ficar muito atento. Faz o pedido na inicial. Se tiver que reiterar no meio do processo, você reitera. Fica atento quanto à necessidade de confirmar mais uma vez, uma terceira vez, que você quer sustentar. E veja como vai ser. Se vai ser por e-mail e peça para que confirme. Peça para que lhe responda. Aproveita que você já está mandando e-mail. Manda também os memoriais para os desembargadores, para que eles leiam um pouquinho, resumindo o seu processo, o seu recurso, em uma, no máximo duas folhas, antes do julgamento. Perfeito? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, dá um gostei no vídeo, compartilha com seus amigos e aciona as notificações. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.